Olá Brainstormer, professores aqui! Se a gente não quiser falar a pessoa que pega carona, mas a carona em si, ou o verbo pegar carona, a gente tira o er e a gente fala hitchhike. E aí é isso aí. Então essa é a palavra do dia de hoje. Você se cuida, não esquece de me deixar um jóia, não esquece de se inscrever e não esquece de fazer todas as coisas que eu peço pra você fazer sempre. E então a gente se vê amanhã. Beijo, até amanhã!